Segundo o site Latino Review, o Drew Goddard irá dirigir e co-escrever o filme do Homem-Aranha Reboot prometido pela Sony Pictures e pela Marvel Studios. A notícia é legal porque o Drew Goddard já está dirigindo e co-escrevendo o filme do Sexteiro Sinistro, ele já escreveu o filme com o Joyce Whedon, que é um dos responsáveis pelo universo cinematográfico Marvel e diretor dos filmes dos Vingadores, ou seja, ele já tem uma amizade estreita, já sabem como um trabalhar com o outro e assim, como esse filme vai fazendo uma integração do Homem-Aranha ao grupo dos Vingadores, nada melhor do que um diretor que conheça o trabalho do outro que está trabalhando em conjunto para que a coisa funcione direitinho, ou seja, eles estão iniciando a franquia do Homem-Aranha, essa nova franquia, esse reboot com o pé direito e isso é empolgante para nós que curtimos filmes de super-heróis, cara. E é o seguinte, o artigo ainda dizia que o ator que irá interpretar o Homem-Aranha será bem jovem, ele terá idade colegial, porque isso possibilitará, inclusive, que a Marvel feche contrato com esse felizardo para oito ou nove filmes, ou seja, esse moleque vai encher o rabo de dinheiro. E ainda tem o seguinte, eles querem fazer isso para que o personagem cresça, o ator cresça junto com o personagem, né, cara, como aconteceu em Harry Potter, por exemplo, que a gente viu o Daniel Radcliffe, sua trupe, crescendo, conforme os filmes iam sendo lançados, você ia vendo que eles estavam crescendo, amadurecendo, não só fisicamente, como também artisticamente, isso foi muito legal, tomara que isso aconteça também com o Homem-Aranha, afinal de contas a gente está cansado de ver o Homem-Aranha trocado de rosto cada vez que ele arranca aquela máscara. E assim, uma notícia mais empolgante ainda que estava nesse artigo da Latino Review é de que nesse filme do Homem-Aranha, o reboot, nós teremos uma batalha entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. A porrada vai comer, isso será um teste para que o Aranhoso entre para o grupo dos Vingadores. Então isso vai ser muito legal, eu estou doido para assistir esse filme já, desde agora, cara. Não está nem sendo desenvolvido, mas eu já estou a fim de assistir, afinal de contas, afinal de contas, tudo que está sendo anunciado está sendo muito empolgante, muito legal. Eu estou doido para ver que o filme do Homem-Aranha realmente me empolgue de verdade, e não que tenha uma coisinha aqui que é legal, outra coisinha aqui que é muito ruim, uma coisinha aqui que é muito boa, uma coisa que é bonzinha. Então eu estou a fim de ver um filme realmente coeso e que me deixe satisfeito com o Homem-Aranha nos cinemas. Não deixe de se inscrever no nosso canal e nem de continuar essa fanpage no Facebook. A gente se vê amanhã.